A CIDADE NO BRASIL 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 No meu reino e muitos outros Não existem esses portais especiais Mas a terra de vocês é como uma estação intermediária entre as dimensões Se Scorpion encontrá-lo Ele nos vencerá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não pode vencer o Mortal Kombat Lembre-se, Leuken A incerteza pode ser mais mortal que qualquer inimigo externo Parece que a sua família tem um histórico nada agradável com o Scorpion Eu gostaria de saber Como ele se tornou um morto vivo Scorpion caiu nas mãos de seu pior inimigo Seu espírito se elevou Procurando refúgio no reino dos mortos honrados Mas a morte de Scorpion foi sem honra E sua entrada foi recusada Seu espírito foi banido do reino das almas perdidas Mas o espírito de Scorpion recusou-se a morrer Por todos os poderes do mal Eu não descansarei Até ter a minha vingança Me dei o poder Escapando das forças das trevas Mas Scorpion retornou ao mundo dos vivos como morto vivo E agora Ele é uma praga em todos os reinos Parece que você está procurando por vingança Nossos clãs tem uma história de ódio E agora Scorpion! Vem à frente! Veja! Olha só, eles parecem esqueletos. Atenção, garota. Estamos sob ataque cerrado. Não seja tão chato. Não seja tão psicopata. Segure-se. Segure-se firmes. Nós estamos caindo. Não diga nada. Garota, você pode mesmo. Não acredito nisso. Eles são esqueletos. Não sei se vou ter estômago pra isso. Não seja garancioso. Agora eu vou provocar. Vou provar do poder do meu anel. Descanse em paz. Ou seria melhor em pedaços. Destrua esses idiotas patéticos. Scorpion, lute-lhe com honra. Scorpion, lute-lhe com honra. Ninguém pode me deter agora. Eu conclamo as almas da escuridão. Os mortos desonrados. Despertem e juntem-se a mim. Juntos nós vamos nos vincar. De reino para reino, eu vou desenterrar meu exército de mortos vivos. Depois eu vou governar os vivos. Eu tenho que tentê-lo. Espere. Tem que pensar antes de agir. Não gosto disso. Já não basta a dificuldade de exterminar nichas fantasmas, mas agora o exército inteiro... E o que vem depois, hein? Oh, grande infeliz. Scorpions e seus cadáveres pertencem ao reino das almas perdidas. Se conseguir levá-los para dentro do portal, eu faço o resto. É, ele vai ficar com mais fácil. Sigam Scorpion e detenham-lo. Antes que ele ressuscite todos os corruptos de todos os reinos. Adore. E depois? Provavelmente Scorpion irá chegar em Outworld primeiro. Lembra-se de mim? Eu sou um deus que não tem poder lá. Agora é com vocês. É, e qual é a novidade? Estamos perdendo tempo. Você ouviu, ninja? Eu não acredito nisso. Eu caçando mortos, dimensão para dimensão. Eu, hein? Quando eles começarem a nos caçar, é aí que vai ter que se preocupar. Onde nós estamos? Em Outworld. O Raiden estava certo. Não vi idade. Todos nessa possível, nos odeiam. É, mas ninguém corre mais perigo que a Kitana. O Imperador Shao Kahn irá adorar a oportunidade de eliminar o verdadeiro herdeiro do trono de Outworld. Então é melhor rastrearmos Scorpion antes que nosso visitante alcance Shao Kahn e seus generais. E aí, Kitana? Para que lado você acha que o fantasma foi? Existe um cemitério principal escondido por aí? Scorpion está aqui para se vingar dos túmulos dos desonrados. Eles não compartilham o mesmo solo sagrado. Posso levá-los até lá. Mas teremos que viajar perigosamente perto da região de Motaro. Ótimo. Só nos falta o ataque dos centauros de Motaro. Temos que ver que tipo de entidade o Scorpion vai ressuscitar. Por 10 mil anos, este foi o meu lar. Agora eu me sinto uma estranha numa terra devastada. Tudo o que a guerra fez foi destruir o planeta e as almas fracas. A terra é nosso lar agora. Você e eu nunca estaremos em casa aqui. Nossos poderes especiais nos excluem. Mas compartilhamos uma grande fraqueza. Assim como os que vivem na terra, nós somos mortais. Quanto mais ainda, Kitana. Nós chegamos. A escória de Outworld foi enterrada ali? Foram enterrados embaixo da superfície, como as catacumbas dos terráqueos. Os mais terríveis dos guerreiros foram enterrados numa caverna secreta, como Shen Sun. Deve ser o principal alvo do Scorpion. Vamos lá, pessoal. Ninguém merece os motinhos de novo. Mão brindade e quebra-cabeça, ou assim? Siga! Mão brindade e quebra-cabeça, ou assim? 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 Se ficarmos aqui, o Scorpion vai atingir a caverna secreta. Onde está? Depressa! Vamos! Vamos atrás do Escóquio! Manda! Eu te peguei! Por aqui! É isso! Escórpio! Saia do meu caminho! Saia da minha frente! Kitana! O Sub-Zero foi atrás do Escórpio! Talvez precise de ajuda! Atenção! Mantenha o foco, Liu! Escórpio! Você vai pagar caro pelo que fez ao meu clã! Ah, olha só! O Ninja Picolé! Você não me impedirá de chegar ao meu prêmio! O Mal Supremo dos Mortos! Shang Tsung! Eu vou derrotar você, Escórpio! Agora! Você é meu traidor! Logo irá se juntar ao meu exército de mortos! Sub-Zero! Espere! Não deixe sua raiva dar vantagem para o Escórpio! Sem misericórdia! Atenção! 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 Agora é com você, Ryuken! Duvidar de si mesmo é mais perigoso que a raiva de um ninja! Como pode saber isso? Disseram que a princesa Kitana te deu o segredo para derrotar o meu irmão E também fiquei na dúvida se você poderia derrotá-lo No meu coração, eu acreditei que poderia vencê-lo Scorpion, eu desafio para o mortal O combate Você não é páreo para nós Venha cá Começou O que foi? Até parece que viu um fantasma Liu Kang, se concentre Olhe com seu olho da mente Acredite em si mesmo O mortal combate começou Começou Finalmente vai ter o que merece Scorpion Sub-Zero Sem honra Você nunca será melhor que seu irmão Começou É o fim dele Scorpion comprou apenas a passagem de ida para o reino das almas perdidas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Valeu, pessoal. O Scorpion levou uma bela ferroada. Preciso de férias. Falou cedo demais. O que há, Nightwolf? Lamento, ninguém sai de férias. A outra fenda abrindo. Mortal Kombat, continue. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho